Escute, e essa competição, o que quer que este homem pelo picadinho central, Sr. Brad? Dizem que estão desafiando a morte duas vezes por dia. Isso é verdade mesmo? Estão entrando, ó. Dê uma olhada. Senhoras e senhores! A sensação do momento! No picadeiro 1, a linda ave do paraíso, rainha do trapézio, a ousada, inacreditável, a inigualável, desafiando a morte, a destemida Holly! E no picadeiro central, o mais importante astro do trapézio de todos os tempos, o galante rei do ar, o grande Sebastian! Aplausos! 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 O que vai fazer depois? Obrigada, Sparta. Obrigada, Sparta.